Sejam bem-vindos a este workshop em cultura e comunicação. Estamos muito felizes de estar aqui. Minha esposa está comigo e juntos estaremos participando em diferentes partes da nossa programação. É muito bom que vocês estão conosco hoje e esperamos que essa será uma grande experiência para vocês. O intuito deste workshop é ser tão prático quanto possível e auxiliar em nossas interações diárias. Não somente com nossos vizinhos, que podem ser de uma cultura diferente da nossa. E com isso não estamos falando necessariamente sobre pessoas que vivem em outros países, mas também auxiliar em nossas relações conjugais. Eu costumo dizer aos meus alunos que a maior experiência intercultural que eles podem ter é o casamento. Se você é casado, você provavelmente entende do que eu estou falando, pois no casamento surgem diferenças tão grandes que não podem ser previstas. Como você lida com essas diferenças? Às vezes elas causam conflitos, às vezes elas causam distanciamento ou alienação. Algumas pessoas se fecham quando encontram conflitos. Outras pessoas podem falar abertamente sobre eles. Eles procuram entender as diferenças e entender a outra pessoa. Isso os ajuda a seguir adiante. Aqui aprenderemos também a comunicarmos de uma forma mais efetiva com outras gerações. Eu vejo que a maioria de vocês são jovens. Isso pode parecer um elogio, mas é o que eu vejo. Como vocês se comunicam com pessoas de gerações mais velhas? Essas são diferenças culturais, se considerarmos cultura num sentido mais amplo. E quanto aos seus colegas de serviço? E quanto aos seus filhos que representam agora a geração mais nova? O quanto eles se diferem de você? Como você deve se comunicar com eles para entender a cultura da juventude? E essa é a natureza prática do nosso curso. Ele não será altamente teórico, com muitos termos técnicos e coisas do tipo. Ele foi projetado para nos ajudar hoje, e na semana que vem, e no ano seguinte. Todas as nações, tribos e grupos étnicos são capazes ou de entender um ao outro e viver juntos em paz e harmonia, ou eles fracassam em alcançar tal entendimento, o que frequentemente leva a conflitos, ou até mesmo a guerra, e a outros tipos de situações complicadas, geralmente por causa de desentendimentos. Por exemplo, quando o antigo presidente da Rússia, Khrushchev, veio para os Estados Unidos. Ele fez algo que para sua cultura era algo agradável, um bom gesto. Ele fez esse gesto, ao sair do avião para o povo americano. Eu entendo que isso é um gesto de amizade, que significa, nós gostamos de vocês, nós queremos ser amigos de vocês. Não é mesmo? Já esse mesmo gesto, na América, significa, nós somos os vencedores. Nós vencemos vocês. Vocês são os derrotados. Reparem como um simples gesto, sem qualquer palavra, já pode levar a desentendimentos. E todos os jornais mostravam Khrushchev vitorioso ou algo semelhante em suas primeiras páginas. E imediatamente, todos os americanos que não sabiam disso tiveram uma imagem negativa do presidente de vocês e acharam que ele tinha chegado para comandá-los, para ser um opressor, quando, na verdade, o objetivo dele era amizade, diálogo, entendimento e paz. Vejam como as coisas mudam rápido. Nos apressamos em interpretar erroneamente e tiramos conclusões negativas sobre as outras pessoas. Uma coisa que os americanos deveriam ter feito, mas não fizeram, era se perguntar, o que isso significa na cultura russa? Nós nos precipitamos em achar que tínhamos entendido. E quando eles não entenderam o significado disso, e acharam que era algo negativo, eles tiveram uma má impressão do presidente. Nós então passamos a falar coisas negativas sobre ele, o que foi extremamente infeliz, já que isso foi um erro. Isso acontece nas nossas famílias também, não somente em um nível nacional, mas também em um nível familiar. Por isso, esse curso pretende nos ajudar a entender mais e melhor como devemos nos comunicar, e entre si, e na cultura entre diferentes gerações, na cultura marido e mulher, na cultura entre colegas com quem trabalhamos, mas também na cultura entre diferentes nações e grupos étnicos. Para começar, eu gostaria de ler uma passagem do profeta Isaías, do Antigo Testamento, porque o tema desse tempo que passaremos juntos é como podemos servir uns aos outros, como nós podemos ser úteis para o nosso cônjuge, para as gerações mais velhas, para nossos amigos e colegas, para nossos pais e nossos filhos. Então, em Isaías 41, isso, é claro, foi escrito pelo profeta para o povo de Israel, mas eu creio que, de certa forma, a mesma mensagem e as mesmas palavras destinadas a eles são apropriadas e para nós hoje. Isaías 41, versículo 9, Eu os tirei dos confins da terra. De seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Há dois pontos que eu queria enfatizar aqui. Deus nos chama para que sejamos seus servos. Não importa quem nós somos. Ele não diz, jovem ou velho, dessa cor ou dessa cor, dessa nação ou daquela nação. Todos nós somos convocados dos confins da terra para que sejamos seus servos. Então, ele nos diz que ele nos escolheu e não nos rejeitou. Na minha opinião, uma das palavras mais destrutivas e mais dolorosas da língua inglesa é a palavra rejeição. Relembre de suas experiências passadas. Quais foram as experiências mais difíceis para você na sua vida? Para a maioria das pessoas, esses foram tempos de rejeição por parte de amigos, pelos pais, talvez pelo marido ou pela mulher, ou até mesmo pelos filhos. Mas Deus nunca nos rejeita. Nós somos seus filhos. Ele nos chamou para que fôssemos seus servos. Eu o escolhi e não o rejeitei. Essa é uma convicção maravilhosa que temos do próprio Deus, que nós somos filhos dele. E nós somos filhos dele em todo o tempo. Ele nunca nos rejeitará. Por isso, sigamos adiante com essa mesma convicção. Mas como abordaremos a questão das culturas e como as entender? Eu gostaria de lhes contar uma história. Eu também estou dando para cada um uma cópia impressa dessa mesma história. É uma parábola. Uma parábola sobre um macaco e um peixe. Vocês podem ler em voz alta ou apenas acompanhar em suas folhas. E depois eu farei algumas perguntas sobre a história. Uma história é contada sobre um macaco e um peixe. Ao que parece, um tufão isolou temporariamente um macaco em uma ilha, em um lugar seguro e protegido enquanto esperava a maré baixar, ele avistou um peixe nadando contra a corrente. Parecia óbvio para o macaco que o peixe estava sofrendo e que ele necessitava de auxílio. E por ser de coração bondoso, o macaco resolveu ajudar o peixe. Uma árvore pendia precariamente sobre o mesmo lugar onde o peixe se debatia. A um risco considerável de sua própria vida, o macaco se pendurou em um dos galhos, estendeu a mão e retirou o peixe das águas ameaçadoras. Correndo imediatamente de volta para a segurança de seu abrigo, ele colocou o peixe cuidadosamente em terra seca. Por alguns instantes, o peixe demonstrou entusiasmo, mas logo entrou em um tranquilo repouso. O coração do macaco se encheu de alegria e satisfação. Ele ajudou outra criatura e fez isso com êxito. Agora eu gostaria que vocês me falassem sobre o macaco. O que vocês acharam interessante? O que vocês pensam do macaco? Ao que parece, esse macaco é realmente bondoso e benevolente. Uma vez que ele quer ajudar, como ele ajudou o peixe, nós todos às vezes passamos por situações parecidas e pensamos que realmente estamos ajudando alguém. Eu penso que nem sempre entendemos que estamos agindo de forma errada quando pensamos que estamos fazendo o que é certo. Sim, o macaco tinha boas motivações e suas intenções eram boas, mas a questão aqui é como o peixe interpretou isso. Mas nós chegaremos lá. Sim, Olga. Pelo que eu entendo, o macaco tem sua própria interpretação do que seria bom para outra criatura e ele tenta ajudar da melhor forma possível. Mas de onde o macaco tirou sua interpretação do que seria melhor para o peixe? Para o macaco, a melhor coisa é a terra seca. Então, ele fez uma suposição. Qual foi a suposição que o macaco fez? Que era necessário pôr o peixe em terra seca para que ele ficasse tão seguro e feliz como o próprio macaco? Então, o que ele supôs foi o seguinte, o que é bom para mim será bom para o peixe. Muito bem notado. E quais outras observações podem ser feitas sobre o macaco? O macaco deve ser corajoso já que ele arriscou sua vida. Ele não somente tem boas intenções, mas ele as realiza. Ele tem que ser corajoso. Sim, temos que lhe dar os créditos, não é mesmo? Ele não somente diz, seria bom se eu pudesse fazer algo ou eu gostaria de fazer alguma coisa. Ele vai e faz e ele arrisca a sua própria vida. Então, ele é corajoso, ele é destemido e ele age quando vê a necessidade disso. Esse macaco é cheio de virtudes e qualidades maravilhosas. Alguma outra observação? E como o macaco interpretou o peixe quando ele estava se debatendo na terra seca e depois parou de se debater? Como ele interpretou esse gesto? Eu achei engraçado quando eu li essa parte. O peixe demonstrou entusiasmo. Eu creio que isso não era entusiasmo, era mais algo como medo da morte ou agonia ou algo assim. Mas por que o macaco interpretou isso como entusiasmo? Pelo que eu imagino, o peixe deveria estar tremendo e batendo suas nadadeiras. Nós mesmos agimos de forma semelhante quando estamos animados. Eu acho que é por isso que o macaco interpretou assim. Então, quando o peixe ficou calmo e tranquilo, ele achou que o peixe havia se acalmado e repousava. Eu acho que nem passou pela cabeça dele que o peixe poderia ter morrido. O que nós vemos é que até o fim, o macaco continua interpretando tudo através de seu ponto de vista. Então, é claro, ao ver o resultado de suas ações, ele considerou que havia feito algo bom. E nós também fazemos isso frequentemente. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Suponhamos que o peixe pudesse se comunicar com o macaco antes de que ele entrasse nesse repouso tranquilo. O que o peixe diria para o macaco se ele pudesse falar? Me deixe em paz. Não me salve. Vitale? Não se pode falar em público o que o peixe diria. Pois é. Eu creio que seria uma reação bem agressiva. Eu pego como referência as relações entre seres humanos, como os seres humanos reagem em tais situações. Eu acho que a reação seria bem agressiva, dependendo, é claro, da cultura e do temperamento da pessoa. Podemos presumir que o peixe diria algo do tipo, você é um estúpido, você é um idiota, por que você está fazendo isso? Me coloque de volta, não faça isso. Tomar uma postura com mais agressividade ou talvez raiva. mas agora o macaco é capaz de ouvir esse linguajar direcionado a ele. Como é que o macaco se sente agora ouvindo todas essas palavras negativas? Que peixe mais ingrato. Eu arrisco a minha vida para salvá-lo e esse peixe ingrato nem sequer me agradece pelo trabalho. Eu também acho. bem, agora nós temos um conflito, nós temos discordância, nós temos sentimentos negativos entre o macaco e o peixe. Mas tudo isso começou em falhas de entendimento inocentes. O macaco estava fazendo o que parecia ser certo, ele foi corajoso e destemido. Já o peixe tinha o direito de ficar chateado e agora eles podem se comunicar e de repente tudo desmorona. A vida é assim. Não importa quem é o peixe e quem é o macaco. Às vezes nós somos o macaco. A bem dizer, nós todos somos o macaco algumas vezes. Outras vezes somos o peixe. Isso é apenas uma parábola, mas ela nos ajuda a entender o que acontece quando nos comunicamos entre pessoas, quando não nos comunicamos cuidadosamente. Após mais uma pequena introdução nesse tema, nós veremos como isso se desenvolve de forma mais detalhada. Depois seguiremos adiante para diferenças culturais, depois chegaremos a conflitos e como diferentes culturas lidam com ele e ao final desse curso chegaremos ao tema o que significa servir uns aos outros e analisaremos essa questão mais detalhadamente. A TV Seminary é um projeto sem fins lucrativos. nosso esforço conjunto possibilita um ensino teológico acessível e de qualidade para centenas de cristãos ao redor do mundo. Faça parte dessa obra. Auxilie esse projeto com suas orações e ofertas. Para mais informações, visite tvseminary.com e de qualidade. se inscreva no canal